O palestino é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. A palestina é minha amiga, mexeu com ela, mexeu comigo. A palestina é minha amiga, mexeu com ela, mexeu comigo. Isso aí, gente. Vamos todo mundo gritar junto aqui. Somos todos palestinos. Somos todos palestinos. Somos todos palestinos. Somos todos palestinos. Somos todas palestinas. Eu vou passar agora, então, para a nossa irmã palestina Arauá.